A polêmica hoje aqui na Câmara Municipal ficou por conta da exibição de um vídeo que mostra irregularidades na fiscalização através de fotossensores. A oposição bateu forte e a situação defendeu. Esse fato agora lá no Ocambinho é para nós nos alertarmos em relação à demanda que está grande demais em relação à falta de fiscalização por parte da Prefeitura em relação a esses hadares. A oposição que eu tive foi uma coisa preparada. Contudo, se de fato o equipamento estiver com defeito, como bem disse a esse trânsito, imediatamente se dirigiu ao local para fazer uma aferição e logo uma aferição rápida viu que não constava qualquer irregularidade. Até porque no vídeo eles mostram flash. Não tem flash nesse equipamento, é infravermelho. O nosso povo está cansado de tantas multas de forma irregular. Nós não estamos aqui fazendo apologia ou defendendo quem está fazendo a coisa errada. Precisa apurar, porque com certeza é importante que a imprensa notifique. Mas é importante também que esse cidadão que diga que foi lesado procure seus direitos no testes trans. Fizemos também um requerimento para que a S-Trans possa aferir todos os radares de forma urgente. Agora não adianta querer fazer espetáculo para trazer subsídio para a oposição que com a costilha de fumaça tenta encobrir os demandas da gestão estadual e todo dia batendo no município. O que nós queremos é que a Prefeitura Municipal se responsabilize diante de todas as demandas que estão sendo trazidas para esta casa e para todos nós vereadores. Tchau, tchau.